Oi lidonas, finalmente vim com um vlog pra vocês, esse vlog é pra, a gente tamo indo pra Rimini, visitar uns amigas da gente, Mirnei e Sara, um beijo meninas, e a gente resolveu fazer esse vlog pra vocês, certo? Vou mostrar aqui a minha família, minha grande família, aqui a minha filhinha, Nayandra, aqui é meu marido, a comida do cachorro, e até o Nike também, mas o Nike tá dentro do carro já, a gente tá já se preparando pra levar as coisas pro carro, e no meio do caminho, quando a gente estiver dentro do carro, eu filmo um pouquinho pra vocês, tá certo menina? Então vem comigo ver o nosso vlog, beijo! Eu tô aqui debaixo da luz, porque é muito escuro, e tô chegando, nós estamos chegando mais perto de Rimini, onde é que nós estamos, Vida, qual é a, onde é? Santo Sepulcro. É, vocês sabem onde é não, né, cabelinho? E, custa porque, são quantas horas, Vida? Dois horas, dois horas e meia. Quando chegar lá, eu vou, eu vou filmar pra vocês, certo? Beijo! Bom, gente, já chegamos, chegamos no hotel, e chegamos agora, olha ali o Nike, olha ali o Nike, gente, Nike, Nike, guarda, saluta, Nike! Bom, gente, nós já chegamos de Rimini, aí agora nós vamos pro restaurante, nós vamos jantar, e vamos, vou me encontrar com as minhas amigas, certo? Beijo! Até já já! Meninas, ela queria, ela viu que eu desliguei, queria se ver, tá aí, a Nayandra, o Nike. Bom, meninas, cheguei no restaurante, tô aqui com a Mirlene, Mirlene, dá um oi pra menina, aí o Roberto, o Roberto é o marido da Sara, Sara, o Vincenzo mostrando batom, publicidade, né, propaganda, e a filhinha de novo, mole! Bom, chegamos agora, estamos aqui no restaurante Vongostalho, né, o marido da Mirlene, vai estar trabalhando, daqui a pouco ele vem. Meninas, a gente vai comer, isso aqui é ostra, com rumã, certo? Aqui vamos comer, aqui é o Roberto, é o quê também? Cucina, cucina molecolar, molecolar. E o que é esse bicho aqui, esse que é espuma, é espuma, o que é isso aqui? Ei, vamos comer, viu? É coelho, a outra. Sim, mas é de belo grano, para os outros, ela é ostra, você tem que não pasticar. Ah, ok. Isso aqui é brasileiro, é romã, sim. É romã, se chama? Eita, já acho. Gente, eu esqueci de mostrar para vocês os outros pratos, está um pouquinho aqui de bagunça, mas tem problema não. Esse aqui é um pacotezinho com dinheiro, mas é o nome do prato, como é o nome do prato? Fagotino. É Fagotino? Alorata. Alorata. Olha, vocês vão aí no bongle, pesquisa, traduz por favor, porque agora não estou me contente de traduzir. É um peixe. É um peixe, um peixe. Viu? Olha aqui, ó. Detalhe, detalhe. Olha, detalhe. Bebe. O que é que eu faço? Bebe. Bom, meninas, agora o prato é espaguete com búzios, certo? Da Mirlene também, mas ó, ixi, raço. Dieta. O Datsara está ali no canto, que é o do Roberto. Esse cara aqui, ele é o marido da Mirlene, que está servindo para a gente. A Nayandra vai comer macarrãozinho com óleo e queijo calado. Agora nós vamos comer. Bom dia, meninas. Hoje de manhãzinha já são 11 horas do meio, bastante, porque ontem eu comi, eu comi, eu comi a gente, depois do restaurante nós fomos para uma baladinha, eu e a minha amiga, só que a gente ficou pouco tempo e não gravei mais. Mas hoje, fazer o blog, antes de nós vamos sair para almoçar, eu vou filmar para vocês verem, para vocês verem, tá certo? Até daqui a pouquinho. Tchau. Aqui eu vou mostrar para vocês o meu look de hoje, de dia, certo? Um leggings, a bota normal, o Nike aqui do lado e uma blusana de frio. Espera, filha, uma blusana de frio, né, tipo vestidinho, uma blusinha por dentro e o citinho. A Nayandra está de vestidinho de oncinha, toda de rosto, meião e bota. Vamos sair agora e daqui a pouco eu filmo para vocês, mas que a gente vai, tá certo? Beijo. Tchau. Lá, a mão. Não, a mão ficou, só o seu... Puntinho. Não, não, não. Tá falando da mão que tá rasgada. Ele aí é o proprietário do Bom Gostário. A Martina, a filhinha da Mirlene. E agora nós vamos para onde? Para onde que a gente vai? Éxtase. Éxtase. Agora estamos indo para esse bar que a gente falou. Lúcio, Lúcio, Lúcio. Lúcio, 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 Lúcio. Lúcio, Lúcio, Lúcio. Lúcio, Lúcio, Lúcio. Lúcio, Lúcio, Lúcio. Quê? Como os vêm de hoje? Robert quer ver, Matheus. Estamos aqui no restaurante. Como se chama o restaurante? Como se chama o restaurante? Como, Robert? Capitão, meu capitão. É a Rimini, quem é que estiver aqui na Europa, né, tchau, Rilene, dá tchau, é, quem estiver aqui na Europa, aqui na, na Itália, vocês vêm aqui pra esse restaurante, como se chama de novo? Capitão e o meu capitão. É muito bom, a gente comeu, é, um prato cru de peixe, frutos de mares, era, a gente já comeu, né, eu falei, e, aqui foi cozido, né, ou foi cru também? Foi cozido, foi cozido, então, foi cozido aqui, mas, ó, esqueci de, de filmar, a minha amiga tá comendo, é, talhata de atuma, já tá terminando, com batatinha palha e verdura, com a sua Coca-Cola, hoje eu tô bebendo água, gente, os meninos tão bebendo vinho, Sarah, dá tchau pras meninas? E a gente se vê daqui a pouquinho, ó, é, peixe cozido, né, com batata, bacalhau, bacalhau, esses aí, o que é? É unha de véi, concha, é, esse aqui se chama unha de véi. Amor, como você quer? Não, é coce em italiano, pero, em português, é unha de véi. Como é? Como é? Como é isso aqui? Canelli, coce, capaçata. Conversando. Estamos aqui. Ô, vida boa. Nós comemos, já terminamos, de comer aqui no restaurante, o capitano, o meu capitano, agora nós estamos indo, a gente vai pra onde, Sarah? Vamos fazer um rolé, as crianças tão ali, ali tão brigando por causa da conta, quem tá pagando, e eu tô é fugindo. Tô brigando pra quem vai pagar, viu? Aqui não é pra quem não vai pagar, não, pra quem vai pagar. Ai, a Merlene é a delegada. Olha a zoada, minha gente. E agora a gente vai, e agora a gente vai dar uma voltinha, no fim, aqui, no restaurante, ele é bem bonito. É, de frente pro Marco, vou mostrar, vou mostrar lá fora, daqui a pouco mostrar. Ó, agora as meninas vão dançar pra vocês, vai. Aí, ó. O Roberto tá querendo passar, mas a Sarah não tá deixando. Vai, dança aí. Dança, Sarah, dança. Pra as meninas verem. Vai. Agora nós estamos saindo do restaurante, e meu maridinho tá ali com a minha filha, nós estamos atravessando, o restaurante fica de frente para o mar, que é o porto onde tem as barcas. E... Tá um friozinho, gente. E... Tô fazendo esse vlog pra vocês, espero que vocês gostem. Certo? Aqui... É... Aqui é um local muito bonito, de praia. como... Aí no Brasil, como em Fortaleza. Vou mostrar pra vocês. E um pouquinho. Aqui é o restaurante que a gente veio comer. É... Restaurante O Capitano. Meu Capitano. Oi, gente. Nós voltamos pra casa, depois do almoço, pra descansar um pouquinho, porque mais tarde a gente vai mudar uma gotinha no shopping. Adoro. Que se chama... Que se chama La Befana. aqui de Remini. E... Vamos dar uma voltinha, vamos descansar um pouquinho. Gente, e agora? Estamos aqui, a gente tá se chamando o carro. Adoro. Agora. Tá vendo? Boa noite, meu marido. Agora eu não sei se eu vou poder gravar dentro. Certo? Mas eu acho que não. Mas acho que vou... É... Vou gravar com o celular, porque fica melhor. Tá certo? Vou gravar com o celular, e depois eu volto. Tá certo, menina? Vou mostrar pra ela. Dá, ganhada. É tchau. Tchau, menina. É... Eu shoppei esse aqui. Certo? Vocês estão vendo? Não tem problema, não. Vocês estão vendo? Acho que não vai poder gravar, não. Certo? Gravação. Tchau. Oi, donas. Bom dia. Aqui são 10 para de 7. Hoje já preparamos as malas pra gente ir embora. Aqui. Meniné. Maridão. As malas. E agora nós já vamos embora. É... Eu mostrei pouco... Eu mostrei pouco o... Mostrei pouco o Rimini, mas foi um pequeno vlog que eu fiz pra vocês. Certo? Aqui é a... A cidade. Daqui de cima. Ok. O nosso Nike. A maior extra amor é ele. Bom, gente. Aqui é... É... Rimini, né? Que eu falei. Pra vocês aqui é a rua onde que a gente fica. Certo? É assim. Tem o trem passando agora. O trem bairro. Vou atravessar agora aqui a pista. Está vendo? E aqui é o hotel que a gente... É o hotel que a gente ficou. Esse. No finalzinho tem... É... Já tem a praia, né? Vou fazer um pouquinho de zoom. Tem a praia. Aqui é o hotel que vocês tenham gostado. Certo? Desse pequeno vlog que eu fiz pra vocês. Tá friozinho. Tô com a cara a vez do Liza. Sem maquiagem, sem nada. Assim mesmo. E... Desculpa se não foi um vlog dos sonhos. Mas... É... Eu gostei esses dois dias que eu fiquei aqui. Pra visitar as meninas. E... Tô com 27. Tô com a cara. 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 Dê com a cara. I, I, I feel the need